Quem é o Leão? Muito bem, Charlie. Pode jogar outra lata. Tá bom, chefe número um. Agora traga a lata aqui. Puxa, o senhor, olhe para esses buracos de bala. Não poderiam ter ficado melhores como um abridor de lata. O senhor tem olhos de lixo, senhor Magu. Sim, sim, Charlie. Pegue o equipamento e vamos acampar. E leve o essencial. Esse é o credo do verdadeiro homem do campo. Sim, chefe. O senhor verdadeiro homem do campo. Esse é um bom lugar para montar o acampamento. Coloque a comida bem no alto para que os pequenos animais da floresta não nos roubem. Coloque isso com aquele vinho. Ei, chefe. Tem certeza que aqui só tem pequenas criaturas de florestas? É, foi o que eu disse. Pequenas criaturas da floresta. Augusto Jorge. Uma cobra. A Tamise. Seu açucateiro arrasta gente safada. O que achou de matar a cobra, hein, Charlie, rapaz? Não é cobra, é leão. Quem não é leão? Puxa o Jorge. Eu não matei a cobra sem que apareceu. Mas chega de falar. Ajeite o saco de domingo que eu vou juntar lenha. O que você está dizendo, chefe? Oh, uma pequena árvore. Oh, sim, oh, sim. Ela dará boa lenha. E? Xis. Madeira. É, sim. Oh, Charlie. Agora, pode com essa manha. Eu não quis ter isso. Seus sentimentos. Anime-se. Oh, esse Charlie. Ele é tão sensível. Vem, vem. Eu não vou gastar meu tempo aumentando sua sensibilidade. Ei, senhor Magu. Saco se dormir, estão prontos. Bom, velho Charlie. Achei que estivesse fora reclamando em outro lugar. Ai. É bom que não guarde ressentimentos. Maguasse por isso. Ora, não fui desleal. Mas, chefe, era sim. Era sim um leão. Aí está você novamente. Como ousa me acusar dessa maneira? Primeiros socorros. Sais aromáticos. Olha, vamos descer tudo isso, Charlie. E vamos descansar um pouco. Está certo, senhor Magu. Você é um bom rapaz, Charlie. Só que fala demais. Me perdoe, chefe. Mas você está pisando em... Desculpe a expressão... Na boca do leão. O quê? Charlie! Eu acho que tem um leão. Fico perto. Me dê a arma. Firme, Magu. Firme, Magu. Espera até você ver o branco de seus olhos. Quieto, Charlie. Está atrapalhando minha mira. Não! Ai, meu gumbum, gaiá. Eu peguei, Charlie. Sim, o chefe tem mesmo olhos de leite. Oh, puxa, Jorge. Mas que troféu para minha coleção. Levantar o acampamento, Charlie. Pera a estrada agora. Mal posso esperar para ir ao taxidermista. Eu, com certeza, empacotei uma beleza. Não corre. Ei, Charlie. Sim, senhor Magu. Acertou, enchei. Não, não, não. Não, não, não. É isso aí. Obrigado.